Olá, tudo bem? Melhoramente, um filme estreou em 1977 O filme O Comboio da Caga Pesada O filme tem aventura, ação Um filme policial, estreado pelo Chuck Norris Esse filme estreou em 1977 O motorista de caminhão, o Chuck Norris Em busca de seu irmão, há muito perdido Se encontra uma pequena cidade Corrupta, junto com alguns amigos caminhoneiros Onde, aparentemente, todos Desde a polícia até o juiz Estão em fuga Eles emitem multas de trânsito falsas Para estoqueir dinheiro dos caminhoneiros E não deixam passar pela cidade Até que paguem Os caminhoneiros decidem fazer justiça Com as próprias mãos e planejam vingança contra corruptos locais O Comboio da Caga Pesada Um filme estreou em 1977 Um filme estreado pelo Chuck Norris Chuck Norris disse que recebeu 5 mil para fazer o filme Eu não sabia de nada quando fiz aquele filme Diz Chuck Norris Filmamos em apenas 11 dias Mas, incrível, foi incrível As pessoas adoraram Qualquer maneira O filme é um filme caseiro Ainda é um favorito do meu pai Quero tornar tão grande na indústria cinematográfica Quanto fui na indústria de Karate Fui na indústria do Karate De Chuck Norris em 1977 Sei que possa fazer isso Porque eu tenho fé para fazer Para fazer O Comboio da Caga Pesada Um filme estreou em 1967 Um filme estreado pelo Chuck Norris Se você curtiu essa notícia Esse é um filme norte-americano Até a próxima Se inscreve no canal Para ter mais notícias de filmes sérios Tchau Curte e até a próxima